Fala galera, David Ojo, bem-vindo novamente ao curso Spring Boot Essentials e nossa missão nessa aula é falar sobre como nós podemos trocar o padrão do tamanho das páginas que nós retornamos. Como você pode ver aqui, por padrão nós estamos retornando 20 elementos com o Pad Size. Vamos fazer uma mudança e retornar 5 para o padrão, a não ser que o cliente passe o Size pedindo mais. Bom, para isso nós precisamos fazer uma pequena modificação no nosso código. Na verdade, uma pequena adição, porque nós precisamos criar algo que vai afetar o Spring como um todo. Ou seja, nós precisamos criar uma nova configuração. Então vamos criar um novo pacote aqui. Podemos chamar ele de Configurer. E dentro desse pacote vamos criar uma classe. Nós podemos chamar essa classe... Na verdade, nós vamos implementar uma interface no Spring 2. O nome é WebMVC Configurer. Podemos colocar aqui devdojo-web-mvc-configurer. E você implementa WebMVC Configurer. Então, uma configuração que eu quero seja aplicada globalmente no Spring. Então, eu vou anotar arroba-configuration do pacote Spring Annotation. Bom, tem vários métodos que você pode sobrescrever. Se você apertar Ctrl, você vai ver todas as opções. O que nós estamos de olho é o AddResource. Na verdade, AddArgumentResolvers. Então, ao sobrescrever esse método, nós podemos trocar uma configuração global. E vai ser aplicada. Então, eu vou colocar aqui new. Pageable. Tomem cuidado com o pacote. Então, é PageHandlerMethodArgumentResolver. Vou criar uma variável local. Nós podemos chamar de PageHandler. E aqui nós vamos fazer o seguinte. PageHandler.setObackPageable. E eu preciso passar aqui um Pageable. Então, a gente pode criar através de Pageable, ponto, na verdade, PageRequest, ponto, off. E aqui nós temos dois valores. Um é a página padrão que a requisição vai trazer. Então, por exemplo, se você tem 3, você tem 3 aqui, ela começa de 0 a 3. Se você colocar sempre e começa da página 1, eu não estou falando que a página 1 vai ser o índice. Não, você está falando que se você colocar 1 aqui, você tem 3 páginas. Quando alguém executar essa requisição, a segunda página vai ser a página exibida. E o tamanho, 5. Então, eu vou mostrar para vocês como esse cara funciona. Vamos adicionar aqui no Resolvers, essa variável que nós criamos, PageHandler. Então, eu vou mostrar como esse cara funciona. Então, não estou executando nenhum tipo de mudança. Vou só executar e você pode ver que estamos começando do ID 11. E que o tamanho, o número, na verdade, do tal de Pages é 3. Eu estou retornando aqui a segunda página. Para fazer a mudança e retornar a primeira página, esse cara precisa ser 0. Então, ao fazer essa mudança, para executar novamente, nós podemos ver que estamos retornando por padrão a primeira página. E que o tamanho do payload que nós estamos retornando é 5. 1, 2, 3, 4, 5. E, se você quiser sobrescrever, é só passar um parâmetro size, 20, e ele vai retornar os 20 elementos, sem problemas. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês. Essa forma que vocês têm de colocar uma configuração global para sobrescrever o que o próprio Spring tem em relação à paginação. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto